O tráfico de pessoas é um crime contra a humanidade, disse o Papa Francisco na Sala Clementina, acolhendo um grupo de diplomata que estão começando sua missão. Os embaixadores provém de países diversos, distantes de si, Argélia, Islândia, Dinamarca, Lesotho, Serra Leoa, Cabo Verde, Burundi, Malta, Suécia, Paquistão, Zâmbia, Nulega, Kuwait, Burkina Faso, Uganda e Jordana. Também estavam presentes representantes da Palestina. Em seu discurso, o Papa Francisco abordou um tema que muito preocupa a todos, que é o tráfico de pessoas, cujas vítimas são sempre mais vulneráveis à sociedade, mulheres e jovens, meninos e meninas, portadores de deficiência física. O Papa pediu aos embaixadores que unifiquem seus esforços na estratégia contra o tráfico de pessoas para que jamais sejam usadas como meios, mas respeitadas em sua inviolável dignidade.